Comigo não tem muito assunto proibido, e já disse muito não, assim, tanto pra cinema, quanto pra teatro, também pra TV. Eu não consegui até hoje ficar nua, não sei porquê. Eu tô bem melhor hoje, porque eu tô com 40 anos, né? Cara, mas é uma loucura quando todo mundo crescer, cada um começar a gritar. Quem bota freio sou eu. Olha quem veio, Luana Pellweine. Queridíssima, eu tava louca pra fazer essa entrevista, porque eu acho a Luana uma das pessoas mais espontâneas e mais verdadeiras desse mundo de entrevistados e entrevistáveis. E não tem dois minutos com você, não, né? É, eu não sei, assim, eu não sei nem explicar. Ah, eu não, foi o que eu falei com você, assim, comigo não tem muito assunto proibido, sabe? Porque eu nunca cometi crime nenhum. Todas as mazelas que eu passei, eu aprendi com elas, então eu certamente vou ter alguma coisa positiva em que eu transformei. Então, pra mim, não tem problema. Não tenho rabo preso de ninguém, posso, tenho opinião formada, posso dá-la e tá tudo bem. Não vou acordar com a Polícia Federal. Pois é, exatamente. O momento que a gente tava vendo, eu acho que a gente podia começar essa entrevista com ele. Que momento complicado, né? Em todos os níveis. Porque não há dinheiro no mercado, porque as pessoas não têm emprego, porque... Porque a violência tá um absurdo, porque a polícia virou alvo de videogame. Por tudo, porque escola agora todo dia tem tiroteio, porque todo dia tem duas, três crianças que morrem de bala perdida. Por tudo, né? Porque as pessoas resolvem fazer uma passeata falando da supremacia branca. Eu fico constrangida em dizer essa expressão. E porque quatro rapazes de 20 anos atropelam 100 pessoas na Espanha. E é um inferno de Dante se aproximando. A capacidade criativa voltada pro mal, né? Porque eram atentados a aviões, a prédios e tal. Aí eles foram... a polícia foi cercando, os limites foram chegando. Eles agora atropelam... atropelam. Como atropelaram na França, né? No 4 de julho, como atropelam agora. Em Barcelona, em Londres e não sei aonde. Tá bem difícil mesmo. Tá muito difícil. Tá bem difícil. O momento não é simples. É, e eu que sempre tenho alguma coisa pra falar. Sou bastante poliana, assim, sabe? Sempre olho a metade do copo cheio. Não sei, assim, tô meio... Engraçado até a gente dar essa entrevista, porque eu vim de um... A semana passada pra mim foi meio difícil, assim, porque... Porque, de alguma maneira, essas coisas me abalam, sabe? Eu não consigo me fechar muito e só focar na minha vida. Que minha vida é maravilhosa. Maravilhosa, graças a Deus. Mas eu não consigo só olhar pro meu umbigo, sabe? Então eu vim sofrendo a semana passada várias coisas, assim. Começou com a história dessa doença, atrofia medular espinhal. Que uma... Minha cunhada pediu pra eu dar uma força pro caso de uma menina. Daí saiu a matéria no Globo. Daí eu falei, nossa, que bom que essa menina conseguiu essa matéria. Daí eu que já tinha feito campanha pra outras crianças, porque é uma doença que tá aparecendo agora e que várias crianças estão aparecendo e que tem muita campanha, mas individuais, né? Daí eu me lembro que eu tinha feito comentário. A gente precisava fazer um núcleo, um centro, um instituto. Porque daí todo mundo doa pra esse instituto. Porque é difícil você... Só casos isolados. Você ajuda um... E dá uma tristeza, né? Ainda mais pra quem é mãe e tal. E daí eu vi aquele caso. E daí eu fiz um vídeo no meu Instagram falando disso. E daí eu falei, divulgue esse vídeo. Ou então faça o seu e compartilhe. Vamos pressionar a Anvisa pela regulamentação desse remédio. É uma loucura imaginar que você pode ter um filho que é diagnosticado com uma doença que vai levá-lo à morte a princípio até os dois, dois anos e meio. E existe um remédio aonde pode ajudar a essa tragédia não acontecer. E é proibido no Brasil. E custa milhões também. Então assim, ó, uma loucura. E quando eu fiz esse vídeo, ele deu uma viralizada, bombou. E várias pessoas famosas entraram no meu Insta e parabenizaram, não sei o que. Daí eu seguido fiz outro. Eu falei, pô, então vamos fazer uma pressão. Então use a hashtag, faça seu vídeo. Ninguém fez. As pessoas entraram no meu Insta, comentaram, parabenizaram, botaram emoticons e ninguém fez nada. Daí aquilo me deu uma tristeza. Eu falei, eles estão ocupados, né? Estão todos ocupados, muito ocupados. E daí veio a história da supremacia branca, porque tinha dois dias que tinha acontecido e eu ainda não tinha lido. Daí quando eu fui tomar todas as informações, eu aproveitei e pesquisei. Daí eu cheguei em entrevistas de dirigentes da Ku Klux Klan. Eu assisti uma que ele debatia, junto com uma garoa, uma mulher de uns 30 anos do lado, também da Ku Klux Klan, com uma jornalista negra. E a jornalista negra, inteligentemente, perguntando coisas, para tentar entender onde é que está a linha de raciocínio. E eu fiquei chocada com as respostas dele, com a falta de raciocínio e com um entendimento que não tem raciocínio nenhum, porque não tem lógica. É uma coisa de uma verdade, de uma doença, uma coisa que você crê. Daí eu falei, cara, isso é Hitler. E daí eu fui chegando à conclusão que 50% dos Estados Unidos votou no Trump, então 50% dos Estados Unidos pensa assim. Ele tem mais três anos. Eu falei, bom, vai ter uma guerra civil, que é só uma terceira guerra mundial. Fudeu. Daí seguido veio o Barcelona. Isso daí foi sexta. No domingo eu acordei com a notícia que o porteiro da escola do meu filho e tomou um tiro no peito. Ai. No saída do jogo do Flamengo. Do nada. Ele estava celebrando com um amigo num barzinho. Não, mas é um, como diz o Caetano Veloso, mais um preto pobre. Aquela música dele, o Haiti não é aqui. Quantos pretos pobres não morrem? Daí eu fui entrar no Google, porque eu estava, daí esse assunto ficou muito, essa é a minha tristeza. Eu fiz post, eu falei com as minhas amigas. Fui conversando, porque também ajuda isso. tudo. E no Brasil, uma pessoa só tem um homicídio a cada nove minutos. Então aqui os homicídios são maiores do que a guerra na Síria. Uma pessoa, uma mulher é estuprada a cada não sei quantos segundos. Eu não sei o número preciso, mas sei que são segundos. Então assim, é tudo muito, amedronta a dor. Daí na segunda-feira foi uma depressão, juntou assim tudo. Eu passei um dia mal, meio chorosa. meu aniversário está chegando, teve um eclipse. Eu falei, vai ver que também está tudo meio junto. Daí hoje eu acabei de sair da análise, foi bom, deu uma desopilada ali e tal. E a gente vai levando, porque enfim, também acho que graças a Deus a vida não espera a dor passar. A vida vem e vai mostrando para a gente que a gente tem que viver. E eu realmente tenho uma vida muito feliz e privilegiada. Eu queria falar um pouquinho desse lado, mãe. Você gostou da experiência, gostou da história? Mas eu sempre, eu acho que eu sempre soube que eu ia gostar, assim, porque desde muito nova, eu sempre fui muito maternal com os meus amigos, com a questão de gostar de proteger, de gostar de pensar em grupo, de antever situações, de organizar surpresas, sabe? Sempre tive esse lugar, assim. E daí quando, bom, já ainda já fazia teatro infantil, já lidava com elas, porque eu podia estar suando fazendo outra coisa, né? Enchendo o rabo de dinheiro, preocupada com outro público, nem aí para formação de plateia e projeto social. Foi. Mas enfim, então, na hora que eu tive os meus, então, eu fico mais que perfeito. Eu gosto muito de criança, mas assim, os meus pequenos, que são gêmeos, estão crescendo. Então, eu estava, inclusive hoje, na análise, eu estava falando isso. Agora que eu estou começando a entender o que me espera. Porque são três muito próximos e o meu filho pequeno é muito estimulado pelo meu filho mais velho, que é muito ativo, né? A gente tem pula-pula em casa, filho de surfista, cheio de energia, é sarado. Enfim, eu sempre fiz circo, o Pedro é ativo, então o menino pula, cambalhota, está mortal no pula-pula. Então, o meu pequeno é uma bomba de cem, como dizia lá no interior, na época de São João, sabe? Uma bombinha de cem. Tem bombinha de vinte, bombinha de treta, de cinquenta, de cem. Ele é uma bomba de cem. E daí eu falei, cara, vai ser uma loucura, quando todo mundo crescer, cada um começa a gritar, que nem uma coisa. O mais velho com cinco e os gêmeos fazem daqui uma semana, dois. Caramba, eu também estou corajosa nisso também, né? É, eu sempre tive vontade de ter três filhos, mas acontece que vieram dois ao mesmo tempo, foi um pouco mais tumultuado, mas era um sonho. E foi um susto mesmo? Foi, foi um susto. Foi um susto até porque eu tive que mudar a minha vida da água para o vinho e eu sou super organizada, virginiana, todas já com as férias do ano que vem programadas e de repente puxar no meu tapete. Eu tive que sair do meu apartamento, mudar todas as minhas viagens porque eu estava grávida, não podia pegar avião, daí eu estava grávida, não podia ir para lugar nenhum onde as pessoas vissem a minha barriga. Enfim, tirei meu filho da escola, tinha acabado, tinha dois anos que ele estava na escola, tinha acabado de passar pela... Porque eu mudei para a Barra. Eu saí do Leblon e fui para a Barra, lá no final da Barra, mudou tudo. Caso... Bom que o Pedro, no final da Barra... Exatamente, perto da Bainha, é bom para ele. Mas assim, hoje, por exemplo, eu sou muito feliz, eu não saio dali onde eu estou de jeito nenhum, porque eu moro em um lugar perfeito, eu levo meu filho para a escola de bicicleta, para mim isso era cena de filme francês. E hoje é minha realidade, então a gente tem uma qualidade de vida assim impagável. e no seu caso, o trabalho será frequentemente pela Barra. Os estúdios, televisão... É, mas eu não faço muita televisão, né? Desde que eu me mudei lá eu não fiz nada. Nada. Eu cinema, fiz um em São Paulo, o que eu fiz no Rio, os estúdios não eram na Barra. Não eram na Barra. Não. Era do outro lado da cidade só de... Exatamente. De bicicleta. Era em Botafogo. Ah, é legal. Mas estamos aí. Tá tudo ótimo. E você é uma mulher de enfrentar os problemas, né? Não é de levar... Mas, assim, engraçado, eu não consigo ver outra opção. Existe alguma outra opção que não enfrentar os problemas? Eles, só porque você não está afim de enfrentá-los, eles não falam, ah, então tá, vou embora. É, não vou. Eles ficam sentados do seu lado. Mas tem gente que não enfrenta, que adia, que deixa pra amanhã. Ah, quer dizer, eu prefiro, como diz a minha mãe, quanto antes começar, antes termina. Então bora começar logo, sabe? E a tua mãe também foi assim, que nem você, super franca, super... Eu sou a minha mãe lapidada. Ah, é? Sou muito parecida com a minha mãe. Minha mãe é que tem essa força, essa determinação, ao mesmo tempo essa alegria em viver e essa tendência ao otimismo, assim, a olhar a metade do copo cheio, sabe? E gosta de tomar partido, igual você gosta? Gosta. Opa! Não sabe o que é em cima do muro, não. Você é de que tipo de família? Uma família classe média, classe média alta? Olha, nós éramos pobres, morávamos no interior de São Paulo, numa cidade que nem asfalto tinha. Enfim, aquelas cenas, assim, terreno baldio na frente, com lixo, sabe? Mas eu sempre estudei no melhor colégio da escola, da cidade. Minhas roupas vinham das minhas primas, mas os meus livros eram novos. Daí a gente virou classe média baixa, também em Jabuticabal. Também em Jabuticabal viramos classe média, porque daí a gente mudou de bairro, eles conseguiram, meu pai e minha mãe, construir a casa, então eles fizeram uma casa, daí eu tinha meu quarto, não devia mais com meu irmão, daí eu pedi pra ter uma jardineira na janela, daí foi ficando bom. E daí a gente se muda de ir pra São Paulo quando eu tinha 12 anos, porque meus pais fizeram um concurso, minha mãe passou, meu pai conseguiu emprego em São Paulo, e aí a gente vira classe média alta quando chega em São Paulo, porque eles vão por uma oportunidade melhor de trabalho e eles melhoram de nível de vida. E você se interessa pela arte quando? Com 14 anos eu começo a trabalhar como modelo, com 16 eu sou convidada pra fazer um teste, pra protagonizar uma minissérie da Globo, passo, protagonizo, sem saber o que que tava fazendo, o que que tava acontecendo, só pelo fato mesmo de usufruir de uma oportunidade que me parecia muito bacana. E foi depois de Sex Appeal que eu falei, bom, deixa eu ver agora o que eu quero fazer, porque eu já tinha 16 anos, já sabia que tinha um bom espaço na carreira de modelo, já sabia que existia uma porta aberta pra uma outra carreira, mas eu ainda não sabia o que eu queria, eu era muito nova. Daí eu ainda trabalhei como modelo ainda um tempo, não quis assinar com a Globo, não quis fazer O Olho no Olho, que foi uma novela seguida que foi feita pela Rede Globo depois da minissérie que eles me chamaram. Naquele momento, mais do que hoje, eu não quis assinar com a Globo, tem um peso já de temperamento, de poder decisão sempre foi assim. Eu tinha 16 anos. Mas já era assim. É, já era assim. Nasci assim, cresci assim. Deixa eu te dizer, eu tô bem melhor hoje porque eu tô com 40 anos, né? Eu tô bem mais... Muito mais meditível. Opa! Eu mudei muito. É, é. E daí eu volto pra São Paulo, volto a trabalhar como modelo, volto a morar no Japão, daí vou pra Suíça, daí faço umas participações mais de leve, daí consigo juntar um dinheiro, daí venho fazer uma participação numa novela que era comédia, era totalmente diferente da experiência que eu tinha tido em Sex Appeal. Eu não era protagonista, eu gravava pouco e era comédia. Daí eu vim, tive tempo de conhecer o Rio, de fazer amigos, e aí eu me apaixonei pelo Rio, voltei pra São Paulo com 17, falei, mãe, quando juntar um dinheiro, você me avisa que eu quero morar lá, minha felicidade mora no Rio, lá tem horizonte. Com 19 eu junto esse dinheiro, eu venho pra cá, compro meu primeiro apartamento, me mudo pro Rio, independente de qualquer coisa, de trabalho, de nada. E aí eu faço teatro, sou convidada pra substituir Natália Laje. Olha que orgulho, amo Natália Laje. Uma gracinha, viu? Acho uma das grandes atrizes, atrizes jovens, assim, dessa minha geração. E aí, ela e Georgiana Góes. E aí, então, toca o sino, e eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. É isso, eu quero trabalhar pra gente, eu quero estar perto de gente, eu quero respirar com eles, é isso que eu quero, é essa troca. E aí, eu fico no Rio, começo a me dedicar ao teatro, e aí eu vou abrindo as outras coisas. E aí, fui construindo a minha carreira, sempre entre TV, teatro, cinema, muitas vezes também, abrindo mão do confortável. E às vezes, batendo algumas portas? Batendo? E fechando algumas portas? Não, eu não penso assim, porque tudo que eu já disse não, eu continuei sendo convidada pra fazer, assim, e já disse muito não, assim, tanto pra cinema, quanto pra teatro, também pra TV. E nenhum arrependimento? Não. Tem um que eu acho que, mas assim, eu acho que, é, Deus sabe as coisas, a gente, como diz a minha mãe, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. Porque teve um filme que eu fui chamada pra fazer, que eu não quis fazer, que depois foi incrível, e eu não quis fazer por uma besteira, porque tinha uma cena de nu, e quando você vai assistir o filme, não tem a cena de nu. Ah, que ódio. Mas enfim, vai ver que eu não ia fazer tão bem. É. E aí, mas assim, não tenho arrependimento, porque também, a análise me ensinou sempre, em todas as situações difíceis, descobrir qual era a lição, porque que eu tava passando por aquilo. E eu só cresci em todas elas, então eu sou feliz, sabe, porque hoje, eu tenho o que eu tenho, e sou quem eu sou, por conta de todos os ensinamentos, sabe, que eu passei, que eu tive. E você chegou a posar nu, essas coisas? Posei agora, com 40. Com 40? Ai, você nem me viu pelada. Eu te vi pelada urgente. Você precisa me ver, você vai ficar orgulhosíssima. Onde você posou pelada? Na Playboy. A Playboy fechou no Brasil, você se lembra disso? Depois de oito meses, ela reabriu, porque novos sócios compraram a marca, foram lá nos Estados Unidos e recompraram a marca. E eu fiz a primeira, a grande volta. Olha, claro que tinha que ser uma grande volta. É, foi incrível, mas infelizmente... Como você lidou com isso? Não sei, acho que a revista não aconteceu, não foi pra frente, que a gente não vê mais Playboy. Não sei, virou bimestral, trimestral, não sei o que aconteceu. Enfim, e como eu lidei com o fato de ficar nu aos 40... Não, na frente de todo mundo, aos 40, aos 20, você sempre foi linda. Que era engraçado, eu sempre pensei nisso, assim. Eu fico pensando, é como é que é, porque um set de fotografia, de filmagem, nunca tem assim, duas pessoas, né? É, na verdade, assim, o meu... Quando você faz umas coisas assim, normalmente não tem muito mais do que três ou quatro quando é uma cena de cinema, a gente pede, né? E daí tem o câmera, o cara, o cabomé. Você já tinha ficado nua no cinema? Não, eu nunca, não consegui até hoje ficar nua, não sei porquê, tanto é que abri mão desse filme porque tinha uma cena de nua. Não me pergunte porquê, eu consigo fotografar, mas não consigo encenar, nem no teatro, nem no cinema. Eu tenho uma coisa, eu acho que com a, eu acho que a foto, ela é mais estética, sabe? Eu sou muito perfeccionista, entende? Então, eu acho que a foto, ela não diz nada que não esse instante. A coisa em movimento, eu não sei, eu acho que eu perco o poder. Então... Você domina mais, você é mais estética. É, e assim, também nunca tive vontade, alguma personagem que... A única vez que eu nem questionei foi quando a Norma Bang me chamou para fazer o filme da vida dela, que ela queria dirigir. e tem a cena dos cafajestes, enfim, e ela já foi, ela foi... Certinha do Lala, ó. É, e não, e também tinha teatro de revista na Itália, enfim. Ela é bárbara, cogitei, ela era um bárbaro. Bárbara, eu adorava. Eu nem cogitei, entendeu? Mas foi a única vez que eu falei, nem pensei, isso para mim não era um senão. Mas todas as outras vezes que aparecem, eu, ai, eu não quero, gente, como é que a gente resolve isso? Mas na revista, você lhe adorou? Na foto, é. E na foto, eu só chamei pessoas que eu tenho muita intimidade. O fotógrafo já tinha feito duas trips minhas, uma VIP minha, o meu maquiador, já era meu maquiador do Super Bonita, figurinista também, daí eu chamei a minha amiga para ser DJ, porque eu fiz como se fosse uma festa para mim, sabe? Olha, ficou um clima. Foi. 11 horas da manhã eu estava tomando champanhe com o DJ botando música. Essa é a Luana, sempre muito especial, assim. É feliz, assim, eu acho que felicidade é uma escolha. Se a gente quiser, a gente pode olhar o lado ruim e ficar triste com as coisas, né? Eu também tenho problemas, eu também passei por problemas, eu também tenho traumas de infância, entendeu? Só que eu falei, cara, eu tenho 100 anos que me deram. uma tartaruga, uma árvore e vive mais do que eu. Eu não vou dar mole, eu quero viver os melhores 100 anos que eu puder. Você quer viver 100 anos? 104. 104. Bota a Luana no sol, tira a Luana no sol, o Luana estará sempre assim. Ah, não, eu quero, eu acho que eu quero ser uma derci dois degraus abaixo, eu quero usar batom vermelho, brincos grandes, falar palavrão e tomar vinho. Que delícia. Isso é a casa de filhos e netos. É, e de amigos, assim, eu tenho uma turma de amigas que eu amo muito, assim, são mulheres empoderadas, analisadas, mães, que passam suas dificuldades nos casamentos, mas ao mesmo tempo querem lutar para que ele dê certo, sabe? E eu quero estar próxima a essas pessoas, que assumem seus problemas, mas que juntas sabem que fica mais fácil resolvê-los. Porque são mais parecidos com você, a sua tribo. É, a minha tribo, exatamente. Que bom, obrigada Luana. Obrigada eu, amor, um prazer, papo bom. Excelente, papo, você é minha querida. Você já se inscreveu no meu canal? Não, então você se inscreve. Alguém inscreve ela no meu canal? Hashtag Luana Sem Freio. Luana Sem Freio. Hashtag Luana Sem Freio. Você é uma mulher sem freio mesmo? Eu acho que eu sou. E daí, você bota na notificação. Nem peso te bota um freio? Cara, na verdade, quem me bota freio sou eu. Seus filhos não te botam freio? Assim, eu diminui muito a minha bebida depois que meu primeiro filho nasceu, o que eu achei ótimo, porque eu acho que eu bebia demais. Mas assim, quem bota freio sou eu. A análise traz isso pra gente, né? Eu. Te dá esse poder. Eu sou responsável por mim, ninguém mais. Eu sou responsável pelo que eu bebo, pelo que eu faço, pelo que eu penso, pelo que eu como. E você gosta de você mesma fazer suas coisas? Ah, não. Você gosta de delegar? Não, não, não. Eu gosto de delegar. Eu tenho um staff, eu só trabalho com gente muito boa e talentosa, porque tem que estar no meu nível de exigência. Então, eu só trabalho com gente muito pica. E é cada um na sua missão. Então, eu falo assim, como eu aprendi isso com a intrépida trupe, se liga na missão. Você tem a tua, eu tenho a minha. Você faz a sua, você faz a minha. Tem uma coisa maravilhosa que eu aprendi no Japão quando eu fui pela primeira vez com 15 anos, que é um agradecimento genial, né? Eu acho que por isso que eu também sou assim, tão exigente, que com 15 anos eu fui fazer um curso de como trabalhar e ser profissional, de quatro meses no Japão, eu voltei timindo. Claro. Que quando acaba o trabalho, eles falam assim, significa grato pelo seu esforço ter feito o meu esforço realizar alguma coisa. Porque o meu esforço sem o seu não significa nada. Que maravilhoso! É maravilhoso, entendeu? Então, assim, é isso. Então, se liga na missão. Eu cuido bem do meu. Eu tô no meu horário, eu sei minha fala de cor, eu vou emocionar, eu vou fazer rir, eu não perco a piada, eu tô todo dia melhorando, eu tô ligada, eu estudo. Mas você tem que fazer o seu. Você não pode chegar atrasada, você não pode ter esquecido o cartaz da peça, você não pode, sabe? Você não pode sair com o bebê. Pode! Mas se liga! Entendeu? Eu digo em relação a tudo. A babá. Não perde o pé, não, né? É, a babá. Tudo, sabe? Eu sou muito exigente. Eu sou muito exigente comigo. Você fala assim mesmo, com essa troca com as pessoas. Exatamente. Deixa claro que é assim. Exatamente. Como eu falo com o meu público no teatro. Vou me inscrever no canal da Luana que se chama... Hashtag Luana Sem Freio. Segundas, quartas e sextas, às dez da manhã, tem sempre conteúdo novo. Às segundas-feiras, é sempre uma live. Eu faço uma ao vivo. E daí quartas e sextas, tem quarta chama, deixa eu falar, que eu sento e divago. Sobre assuntos. Eu virei um canal de autoajuda. Eu vi que as pessoas estão carentes, não conseguem achar que... humanidade em ninguém, todo mundo é perfeito, tudo é lindo, maravilhoso. Elas acham que todos são umas merdas. Então eu virei um canal de autoajuda porque eu sou real e verdadeira. Então daí elas encontram em mim cumplicidade. E na sexta-feira chama-se Luana Responde. Que daí eu dou o tema, que eles escolhem a audiência. Daí as pessoas fazem pergunta e eu respondo. Muito bem. Eu acho que vou frequentar esse canal. Esse canal tá bom. Tá bom. Tá bom. Vou frequentar esse canal. Mas se inscreve no meu também, tá? Isso. Tá forte. Claro, claro. Se inscreve, dá like, aperta o sininho. Compartilha. Compartilha. Muito importante. Essa troca é importante. Valeu? Até mais.